Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Anselmo Nogueira, sou professor da Universidade Federal do ABC. Na última aula falamos da linhagem das samambaias, as moniloftas. Hoje vamos falar de um grupo particular dentro das samambaias. A gente vai falar das samambaias leptosporangeadas. E um dos seus representantes é o samambaiasul, que está aqui do meu lado. Então, vocês já ouviram falar do chaxim? Se nunca ouviram falar, eu vou apresentar o chaxim para vocês. No canto superior temos uma orquídea plantada em um chaxim. E à direita temos um chaxim sozinho, sem nenhuma planta sendo cultivada dentro dele. Você o conhecia? Tem ideia de qual sua origem? Eu vou pedir ajuda da atriz Regina Cazé para sabermos mais sobre o chaxim. Algum tempo atrás, ela apresentava um programa muito interessante chamado Um Pé de Que. Um deles foi sobre o chaxim. Vamos ver um trecho desse programa para aprender um pouco mais sobre a nossa primeira samambaias leptosporangeada. O que é o chaxim? Ele é vaso ou ele é planta? Ele está vivo ou está morto? Do que ele é feito? De onde ele vem? Isso é uma árvore, uma raiz, um arbusto? Esse negócio meio fibra, meio vegetal, sei lá o quê? O que é o chaxim? O miolo da palmeira, se tira essa casca dela e faz esse chaxim. Acho que é um pouco de árvore, né? Porqueiro. Porqueiro não? É do tronco da árvore. É do tronco de uma árvore, não é isso? Ô, Carlinho, de onde dá isso aqui, Carlinho? De onde vem o chaxim? De onde vem? Isso, na verdade, é a estrutura toda da planta. Daí, de cima dela que saem as folhas. O chaxim, ou a dicsonia celouiana, pertence à família das dicsoniáceas. Existem muitas outras espécies dessa mesma família, conhecidas também como samambaias. Essa é popularmente conhecida como samambaia açu. Açu, você sabe o que quer dizer, tupi-guarani, né? Grande. Esse é o samambaião. O caule é composto por uma espécie de fibra. Na verdade, isso aqui são raízes externas. Lá no topo tem a copa, que é formada por uma coroa de folhas que caem chegando até 5 metros de comprimento. O chaxim pode medir até 10 metros de altura, mas ele cresce bem devagar. 5 a no máximo 8 centímetros por ano. Para ele atingir um tamanho bom para o corte, demora 50 anos. Você já imaginou fazer um palito daquele besta de chaxim, um vazinho? Meio século! Agora, eu posso perguntar uma coisa? Você já viu alguma samambaia carregadinha de flor? Já viu uma samambaia com muitos frutos? Não, nem eu. Então, como é que a samambaia se reproduz? É que a samambaia, ela é tão antiga, tão antiga, mas tão velha, que é da época que as plantas não tinham flor nem fruto. Elas se reproduziam assim, ó. Sabe essas bolinhas pretas que tem aqui embaixo, os esporos? Então, eles saiam voando, 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 procurando uma superfície úmida, um lugar bem molhadinho, cheio d'água. Dali eles se jogavam e germinavam. Quer ver como é que é? Se o esporo cai num lugar bem molhadinho, ele fica tão excitado que ele germina e gera um protalo. Bem pequenininho, quase microscópico. Nesse protalo são desenvolvidos o gameta feminino, que é a oasfera, e o masculino, que é o anterozoide. Quando os gametas masculinos estão maduros, o saco aonde ele fica guardado se rompe e os anterozoides saem nadando graças aos seus multiflagelos que permitem o deslocamento. E ele vai até o gameta feminino. Quando fecundado, ali se desenvolve o zigoto, o embrião. E a partir daí é que nasce o pé de samambaia sul. Entendeu? Pronto. Agora a gente sabe que o chaxim não é vaso, é planta. Que não é uma coisa, é um ser vivo. Obrigado Regina Cazé. Agora já sabemos um pouco mais sobre essa samambaia, o samambaia sul. E podemos fazer um corte transversal em sua estrutura, para entender melhor o que seria essas raízes fibrosas, o caule. Ou seja, a parte dessa planta que é utilizada como chaxim. Ou pelo menos que era utilizada, dado que hoje a legislação não permite mais que essas plantas sejam exploradas dessa forma. Se olharmos esse corte transversal de um samambaia sul relativamente jovem, podemos perceber o caule ao centro, a base das folhas mais ou menos próximas do seu ponto de inserção no caule, e finalmente as raízes enegrecidas preenchendo o espaço ao redor do caule e entre a base das folhas. Em um caule mais velho, fica evidente que a porção ocupada por essas raízes pode aumentar muito e ajudar na sustentação em altura para essas plantas relativamente mais velhas. Exploramos nossa primeira samambaia leptosporangeada. Já já iremos posicioná-la na filogenia, mas existem muitas outras plantas que ainda precisamos ver hoje. Estão preparados? Na aula de hoje veremos três tópicos. Primeiro, vamos relembrar rapidamente das samambaias eusporangeadas. Em seguida, iremos falar da diversidade de samambaias leptosporangeadas, em especial da evolução de seus esporanjos. E finalmente, vamos explorar um pouquinho uma linhagem de samambaias leptosporangeadas aquáticas, e que produzem dois tipos de esporos. Tudo bem? Vamos começar, portanto, recordando um pouco das samambaias eusporangeadas. Na linhagem das samambaias, existem dois tipos de esporanjos segundo a sua origem. Vocês se lembram da última aula? Os eusporanjos são formados inicialmente por um conjunto de células iniciais, que dá origem a um esporanjo com uma parede com muito mais camadas de células. Já os leptosporangeos são formados por apenas uma célula inicial, e no final de seu desenvolvimento, esse esporanjo possui uma única camada de células como parede. Revisando as samambaias eusporangeadas, é possível perceber na filogenia que o conjunto dessas plantas não formam grupo monofilético. Já as plantas leptosporangeadas formam um grande grupo monofilético, e compreendem a maior diversidade de samambaias. Vamos olhar de novo um pouquinho das plantas eusporangeadas. Dentre as samambaias eusporangeadas que investigamos na última aula, do lado esquerdo, na imagem, está a cavalinha. Percebam os esporanjos organizados em estróbilos, estruturas reprodutivas terminais no caule. Vocês se lembram das pequenas folhas das cavalinhas? Além disso, do lado direito, podemos recordar um pouco do psilótum. O psilótum possui uma estrutura vegetal, um corpo vegetal, muito distinto das demais samambaias. Elas não possuem folhas, elas não possuem raízes. E os esporanjos estão organizados em sinangios. Cada sinangio, cada uma dessas estruturas reprodutivas, estão divididas em três partes, ou seja, são formados por três esporanjos. Já o úfio glóson é uma erva bem pequena, com um rizoma subterrâneo junto com as raízes, em que só é possível observar na parte aérea as folhas e também uma haste portando uma espiga. Neste caso, os esporanjos estão organizados em espigas. Já na ordem maratiales, a gente consegue observar, na parte de baixo das folhas, a presença de estruturas organizando os esporanjos. Essas estruturas, cada uma delas individualmente, é um sinangio. Lógico, um sinangio muito distinto daqueles que observamos em psilótum, mas ainda assim é uma estrutura chamada de sinangio. Percebam também que as folhas dessas plantas são muito mais parecidas com a samambaia tradicional. Avançamos bastante no estudo das samambaias eusporanjeadas. Agora precisamos estudar em detalhe as samambaias leptosporanjeadas. Em laranja, na filogenia. Um aspecto importante desse grupo são as variações de organização dos seus esporanjos e a evolução do esporanjo em si e seus detalhes. Em geral, essa linhagem de samambaias possui os seus esporanjos organizados em soros. Mas existem exceções, como por exemplo o soróforo. O soróforo é um conjunto de soros protegidos por um tecido adicional. Os soros estão distribuídos na lâmina foliar de maneira distinta. Nessa imagem é possível ver três soros em momentos distintos do seu desenvolvimento, sendo que os esporanjos nos soros do lado direito estão quase totalmente desenvolvidos. Nesse primeiro exemplo, os esporanjos estão organizados em soros simples, sem proteção, formando estruturas circulares na lâmina foliar. Olhando mais de perto a organização de um soro simples, é possível observar no corte transversal da folha e desse soro associado à folha um conjunto de esporanjos ligados a essa folha por uma haste. O esporanjo em si está cheio de esporos, mas não existe nenhuma proteção observável ao redor do conjunto de esporanjos. Mas existem soros que têm uma proteção, como um guarda-chuva sobre os esporanjos. Essa estrutura protetora recebe o nome de indúzio. Na fotografia à esquerda, vemos a face inferior de uma folha com muitos soros. O indúzio em cada soro varia sua coloração e tamanho. Esbranquiçado durante o desenvolvimento do soro, tornando-se ressecado e laranja, quando os esporanjos estão quase se abrindo para liberar os esporos. No corte transversal da folha direita, observamos ao microscópio a estrutura do indúzio protegendo os esporanjos de um soro. Em algumas samambaias, os esporanjos ocupam a região marginal das folhas em um longo soro. Em alguns casos, a samargem recobre os esporanjos. É quando temos o falso indúzio, porque essa proteção lembra o indúzio que vimos anteriormente, mas na verdade é só a margem da folha recobrindo os esporanjos. Em algumas samambaias ainda, os soros são contínuos, ocupando toda a face inferior da folha, como se fosse uma estrutura sólida formada por esporanjos. A distribuição dos esporanjos em soros pode variar bastante entre as espécies de samambaias. Mas a estrutura do esporanjo em si mudou muito também, desde o surgimento do primeiro leptosporanjo. Na filogenia, é possível ver um pouco da diversidade de folhas e esporanjos associados à evolução das samambaias leptosporanjeadas. Vamos olhar mais de perto um pouco da diversidade de esporanjos e sua evolução nesse grupo. O esporanjo de cada samambaia pode ser classificado de acordo com suas características. Uma característica fundamental é a presença do anel. O anel é um conjunto de células com uma parede mais espessada e sua posição varia entre os esporanjos. Portanto, podemos pelo menos pensar em cinco tipos diferentes de esporanjo. Em análises filogenéticas recentes, o esporanjo mais antigo nas plantas leptosporanjeadas foi provavelmente um esporanjo com um anel bastante reduzido, também chamado de escudo. A partir desse primeiro leptosporanjo, surgiram todas as demais variações de esporanjo. Em algumas plantas, ainda hoje, o esporanjo com esse escudo é possível ser observado, como no gênero osmunda. Na seta, eu destaco o posicionamento do anel e o esporanjo nessas plantas. O gênero osmunda está inserido dentro da ordem osmundales e as plantas dessa linhagem possuem folhas férteis muito modificadas. Elas ocupam geralmente a posição central da samambaia e assumem uma coloração mais amarronzada, portando os soros e os esporanjos. Quando observamos os esporanjos mais de perto, eles se abrem lentamente, liberando aos poucos os esporos de dentro desses esporanjos. Num corte transversal, observado através do microscópio, é possível ver a parede desse esporanjo região mais espessa, justamente o escudo nesses esporanjos e os esporos no seu interior. O segundo esporanjo que provavelmente surgiu nessas samambaias foi um esporanjo com um anel oblíquo, um anel com um traçado próximo de uma diagonal na estrutura do esporanjo. Uma linhagem de plantas com esse tipo de esporanjo inclui as plantas da família Dixoniasse. Vocês se lembram do nosso chaxim? Exatamente. Essas plantas possuem esporanjo com anel oblíquo. Durante o processo de diversificação das monilófitas leptosporanjadas, provavelmente ocorreu a transição de um esporanjo com anel oblíquo para um esporanjo com anel vertical ou longitudinal. Essa transição deve ter tido um papel importante, porque hoje 80% das samambaias possuem um anel vertical ou longitudinal. O surgimento de um esporanjo com anel vertical ou longitudinal é uma inovação das samambaias que leva a uma diversificação de um grupo hoje conhecido como Orne polipodiális, que inclui desde as avencas do gênero adiantum, também samambaias chifre de viado do gênero platicérium e samambaias mais comuns, como lefrolépsis e driopteres. As avencas com esporanjos com anel vertical geralmente têm esses esporanjos agrupados na margem das folhas e é justamente mais um caso de falso indúzio. Observem no corte transversal da folha os esporanjos de cabeça para baixo cheios de esporos. Mas o que torna um esporanjo com anel vertical tão distinto ou tão especial em comparação com os demais esporanjos? Particularmente é a sua funcionalidade. Esses esporanjos possuem um anel numa posição, ou seja, essas células com parede mais espessa numa determinada posição, que quando esse esporanjo começa a se abrir, começa a se romper, ele gera uma força que libera os esporos a uma distância maior da planta mãe que gerou esses esporos. Ou seja, esses esporanjos passam a atuar como verdadeiras catapultas. Mas como será que isso é possível? Vamos observar agora um pouco o vídeo para conseguir imaginar como é o funcionamento desses esporanjos e a distância que esses esporos podem chegar da folha, originalmente onde esses esporos foram produzidos. E aí, já desvendaram o funcionamento do esporanjo com anel vertical? Bom, o esquema no slide é para ajudar a gente a entender um pouco desse movimento. Se vocês observarem o esquema que está mostrando as mudanças estruturais do esporanjo ao longo do tempo, as duas primeiras etapas, A e B, ocorre o processo de desidratação desse esporanjo. Com isso, a pressão dentro das células do anel fica ainda mais negativa. Isso faz com que essas células vão diminuindo de tamanho, o que força a abertura do esporanjo. Quanto mais a pressão é negativa dentro das células, mais aberto fica o esporanjo. Só que a pressão mais negativa dessas células aumenta a probabilidade de que ocorra um fenômeno chamado cavitação, que é a formação de bolhas de ar dentro dessas células. Chega um determinado momento que a gravitação necessariamente ocorre. E é quando que há um relaxamento dessa pressão e o esporanjo passa a funcionar como uma catapulta, liberando os esporos a longas distâncias. Além dos três tipos de esporanjos que já exploramos nessa aula, existem outros dois tipos que são menos comuns e ocorrem em linhagens isoladas. Um deles é o esporanjo com anel apical e o outro é um esporanjo com anel transversal basal. Vamos olhar um pouquinho mais de perto o esporanjo com anel apical. Nessas plantas, o mecanismo de abertura dos esporanjos é mais simples. Ocorre a formação de um poro no ápice dos esporanjos e os esporos são liberados mais lentamente. Agora nós vamos investigar uma linhagem de monilóftas leptosporanjeadas em que o esporanjo perdeu completamente o anel. Pelo menos, essa é a nossa melhor hipótese. Além disso, essa linhagem parece estar mais associada ao ambiente aquático e, particularmente, possui diversas transformações do corpo vegetal. Muitas são dificilmente reconhecidas como uma samambaia. Estão curiosos? Vamos investigar essa linhagem. Esses são alguns representantes dessa linhagem, a Ordem Salvinialis, intimamente associados ao ambiente aquático. Você sabia que o trevo verdadeiro de quatro folhas é uma samambaia? Pois bem, também está dentro da Ordem Salvinialis. Além disso, essas samambaias são diferentes das demais porque são heterosporadas, ou seja, produzem dois tipos de esporos, uma condição bastante rara na linhagem das monilóftas. O primeiro representante que iremos investigar desse grupo é a salvínia. A salvínia, como as demais samambaias, possui folhas, caule, o rizoma e raízes. No entanto, suas folhas são bastante particulares. No mesmo ponto de inserção do caule, existem três folhas, duas delas flutuantes e uma folha submersa. E é justamente essa folha submersa que se assemelha a raízes é que ocorre a formação das estruturas reprodutivas. Já na folha flutuante, é possível perceber características únicas, como células cheias de ar em seu interior e trocomas hidrofóbicos na sua superfície, para evitar qualquer tipo de acúmulo de água. Quando essas plantas entram em seu período reprodutivo, ocorre a formação de um conjunto de soros na folha submersa. Vamos olhar mais de perto esses soros. Nesse esquema, é possível perceber a folha submersa dividida em duas partes, cada uma delas com um conjunto de soros. Cada soro está envolvido por um indúzio, e esse indúzio protege os esporangios em seu interior. No entanto, embora os soros sejam semelhantes externamente, existem dois tipos de soros, os soros que portam megasporangios e os soros que portam os microsporangios. Essas plantas produzem dois tipos de esporos, lembram-se? É justamente isso que podemos observar quando rompemos o indúzio de alguns soros. Percebemos a existência de esporangios maiores, megasporangios, e de esporangios menores, microsporangios. Percebam que nessas plantas, não estamos acessando os esporos, somente os esporangios. E como são plantas heterosporadas, existem dois tipos de esporangios. Agora, iremos investigar a azola, dentro da família Salviniace. A azola também é encontrada no ambiente aquático, e seu corpo vegetal é bastante delicado, formado por folhas, rizoma e raízes. Mas é na sua estrutura reprodutiva que encontramos maior complexidade. Semelhante a Salvinias, os soros na azola estão envoltos e protegidos pelo indúzio. No entanto, o conjunto de soros estão envolvidos por um tecido adicional, que compõe o chamado soróforo. Portanto, cada soróforo possui diversos soros em seu interior. E os soros podem ser formados por microsporangios ou por megasporangios. Nessa imagem, a parede delicada do soróforo foi rompida. E é possível observar diversos soros protegidos pelo indúzio. Esses soros, em particular, parecem cheios de microsporangios. Vejam um soro em particular do indúzio e, por transparência, os microsporangios. Chegamos ao último representante das monilófitas da aula de hoje, a Marcileia, ainda dentro da Ordem Salviniales. O famoso trevo de quatro folhas. No esquema, é possível observar as folhas, o rizoma e as raízes. E também um soróforo. Aquela estrutura com diversos soros em seu interior. Diferentemente da azola, em que a parede do soróforo é delicada, na Marcileia, a parede do soróforo é muito mais espessa e fibrosa. No esquema ao lado, podemos observar, do lado esquerdo, os detalhes internos do soróforo e identificar os soros em seu interior. No esquema, em particular, temos seis soros dentro desse soróforo. E dentro de cada soro, vemos microsporangios e megasporangios. Com a ajuda de uma pinça, é possível abrir o soróforo da Marcileia e, com isso, expor os soros em seu interior. Notem, se aproximarmos mais os soros, é possível observar que cada soro possui alguns megasporangios e uma quantidade muito maior de microsporangios. Avançamos bastante no estudo das monilófitas e acredito que agora vocês podem encontrar samambaias eusporangeadas ou leptosporangeadas que antes não reconheciam como sendo parte dessa linhagem de plantas. E para incrementar ainda mais o mundo de vocês por meio das samambaias, sugiro que se arrisquem em algumas tentativas diferentes na cozinha. Existem receitas simples com essas plantinhas incríveis disponíveis na rede e vocês podem se aventurar. Até a próxima aula.